Pátria Votas, estamos aí mais um vídeo lançando no meu canal, espero que gostem e curtam e se inscrevam se eu merecer o seu apoio e vamos a pauta, a pauta aí é como que eu vou falar do assunto do momento, porque meu canal explana um pouco sobre problemas atuais vigentes e problemas futuros também, vamos a pauta, eu analisei o vídeo do Roberto Alvinho, aquele vídeo dele foi totalmente um vídeo de um cara despreparado, infeliz, mal assessorado, tudo de péssimo gosto foi aquele vídeo, ele não soube, o que eu pude ver ao passar, ele não soube lidar com muitas coisas que aconteceu na vida dele, por exemplo, conversão dele para o cristianismo, como a, como vou te falar, aquele negócio, o abrir dos olhos, o sair da bolha, quando ele saiu da esquerda, ele, aquele, aquela alegoria da caverna, quando fala quando o escravo sai da caverna, alegoria de Platão, e vai e consegue tirar as correntes do, que se aprisionava dentro da caverna e consegue ver a luz, ele conseguiu ter isso, só que ele não conseguiu ter a lucidez tão clara, tão clara mais, porque ele começou a se tropeçar nos próprios pés, mas começou, o que eu pude ver, não sei se foi tanta empolgação, que começou a me tornar um cara monstro, cara, porque o Gables, a frase que ele fez, parafraseou, Gables foi um monstro, um puxa saco de Hitler, foi um ser asqueroso, que da, do século XX, né, em pleno século XXI, o cara, parafrasear uma frase de Gables, ele está muito mal assessorado, de tantos caras, que teve dentro da cultura, que poderia, parafrasear, um cara brasileiro, igual o Olavo, ele poderia ter parafraseado alguma coisa dele, foi um vídeo meio obscuro, entendeu, que ele não conseguiu passar uma mensagem de patriotismo, nada, ele, primeiro, por contrário, passou uma mensagem de repúdio, ele conseguiu unir direita e esquerda, para repudiar o vídeo dele, porque foi muito infeliz, cara, ele fez uma mistura na cabeça dele de patriotismo, de nacionalismo, do nacionalismo, é diferente do patriotismo, ele, e depois veio ao público para explicar, parece que ele piorou a situação, cara, ele era para vir no público da segunda vez, para explicar, para não, fui infeliz ali, fiz um vídeo que não tinha nada a ver, porque na hora, eu achei que a frase era impactante, para o momento, mas foi um trecho infeliz da minha parte, que não consegui expressar, expressar tanto o que eu queria dizer, aí eu encontrei a frase, achei a frase boa, mas não foi tanto, né, eu achei que quando o cara começa a misturar muitas ideologias, a mente dele começa a se perder, porque o nazismo, eu sempre acredito, na minha opinião, que é uma terceira mão, não é nem de direita, nem de esquerda, apesar de eu sempre, todos os vídeos, estar falando que o nazismo, ele tem os ideais, a forma de governar da esquerda, a disciplina, o militarismo da direita, o nazismo, o próprio Hitler, era anticapitalista, pessoas de direito, conservadores, não são anticapitalistas, ele, praticamente, ele tinha a mente que o Estado tinha que tomar conta de tudo, um Estado gigantesco, que é uma mentalidade de esquerda, que o cara da direita, ele sempre vê que o Estado tem que ser mínimo, mas ele não, tudo para o Estado, tudo dentro do Estado, e nada contra o Estado, essa é a frase, praticamente, da esquerda, que o liberal clássico, e o conservador, ele sempre procura um Estado mínimo, não vou falar dos ancap, porque os ancap pregam, os anarquistas pregam a extinção do Estado, não é isso que o conservador prega, prega não, e ele não teve um lado conservador, um conservador, antes de fazer um vídeo, agora eu estou fazendo um vídeo aqui, ele pensa, repensa, no que vai ser falado, ainda mais que ele, o que ele fez, inflamou o governo, queimou o fim do governo, não só no Brasil, no mundo inteiro, que é vídeo, passou, imagina o governo, que foi taxado de extrema direita, que não é, mas um cara, que o que ele fez ali, foi um extremismo muito abjeto, muito ruim, cara, eu não entendi até hoje, eu punha fé no cara, mas, depois que aconteceu isso, foi a melhor coisa que o presidente fez, foi mandar ele embora, porque ele se perdeu, numa, na sua cabeça ali, começou a confundir ideologia, ideologias e não teve o, igual o que aconteceu com o Ricardo Vélez, ele tinha bagagem para estar no cargo, mas, quando se entrou no cargo, já se perderam, não conseguiram mostrar a competência mais, dentro do cargo, ficou muito, naquele, no, entrevista, parecia que ia levar, ele poderia estar com ideias boas, sim, o plano que apresentou, parecia uma ideia muito boa, mas, ele, se perdeu, por exemplo, dele ter que colocar uma trilha sonora, uma música, uma, um, um, como fala, uma música barroca, uma coisa instrumental, é, de, viola caipira, coisa assim, bem regional, brasileira, nada quanto a música clássica, que eu gosto, e, também, eu acho, quem, quem gosta, quem é música clássica, não quer dizer que ele é nazista, e, ele, também, eu acredito que, esse Roberto Alvim, não é nazista, ele só foi infeliz, na, na assessora, na assessoria dele, que assessorou ele, para fazer aquele vídeo, totalmente um vídeo, que não tinha condições de estar passando, ele, ele próprio, tinha que ter ido em alguém, da, da SECOM, ou alguns dos caras, para mostrar o vídeo, antes de ser lançado, para ver se poderia, ele fez o vídeo e já foi lançando, foi um vídeo muito infeliz, cara, que prejudicou o governo, cara, comunidade judaica, velho, que, o presidente Bolsonaro, apoia, sempre estende a mão para esse, que apoia o governo, vê um vídeo de um cidadão daquele, vai pensar o que, o vídeo daqui, rolando em outros países, vão pensar o que, pô, o governo tem cara nazista, que estava nele, até, até poder falar assim, não, o cara não é nazista, isso aqui, ele foi infeliz, da escolha, da frase, e Gables, não, e a Globo mentiu, que Gables, ele não era o braço direito de Hitler, quem era o braço direito de Hitler, é Hillen, Hillen e Heidrich, porque eles mexiam com a implantação do, da, dos campos de concentração, e mexiam com o negócio, o mais pesado dos extermínios dos judeus, né, a ditadura nazista, é, tinha um outro ponto lá, que agora não vai, vai vir na minha memória, que também, é, que, que eu, que era do movimento lá, mas agora deixa, o Roberto Alvim, ele, se perdeu, perdeu, acho que, a cabeça dele se misturou muitas coisas, é, não conseguiu discernir, uma coisa da outra, e fez uma, avalanche, ele foi muito mal assessorado, cara, também, né, diga-se de passagem, que, essas pessoas que fizeram isso com ele, queriam a cabeça dele mesmo, mas, ele antes de, de sair, praticamente, ele, que ele fez com o governo, o governo, não foi legal, porque, o governo, o Bolsonaro, estendeu a mão pra ele, mas, o que ele fez, foi queimar o filme, não sei se, hoje em dia, eu até penso, que foi de propósito, propósito, ou, ou, se não foi de propósito, aí, não enche, não, né, cara, hoje em dia, eu não acredito que ele, eu vou falar, que, ah, que, não sabia que aquela frase era de Gables, aí, eu, eu acho que um cara, ele não é novo, né, se fosse um adolescente, um jovem, mas, é um cara, já vivido, experiente, já, fraga muitas coisas da vida, e, dá esse vacilo na altura do campeonato, o vídeo dele, foi repugnante, é, os conservadores, eles também, são contra, e lutamos contra essas ideias nazistas, nazifascistas, e comunistas, principalmente, e o comunismo, é uma vertente de esquerda, praticamente, porque ali, também, são anticapitalistas, são estado má, estado inchado, é, não tem, é, por isso que eu te falo, o fascismo, o nazismo, nasceram do comunismo, foram filhos bastardos, ou filhos legítimos, os irmãos gêmeos, aí, fica com esse vídeo, aí, patriotas, vamos, repensar bem, e, bola pra frente, que, a gente não pode, é, pessoas, que tem, que não sabem, disserir as coisas, ele, não agiu como conservador, não tem uma carga, assim, que eu vou te falar, tem que fazer muitos estudos, ele, futuramente, desejo, boa sorte, pra ele, mas, só que, ele, vai ter que repensar, o que, que ele falou, a atitude dele, pra, pedir, mais, desculpa, e, nunca mais, fazer, esses, que, o filme dele, praticamente, foi queimado, né, fico com esse vídeo, vamos, apoiar meu canal, patriotas, conservadores, e, fui!